O primeiro impacto é o visual. O novo portal do Tribunal de Justiça de Rondônia está mais bonito, leve, agradável aos olhos. Com design adequado aos padrões ergonômicos, torna a experiência de navegação mais eficiente e intuitiva. Do ponto de vista do conteúdo, a ferramenta de acesso é agora integrada. Todos os sistemas estão disponíveis na página inicial, com destaque para consulta processual, jurisprudência e cálculo de vida judicial, serviços mantidos no mesmo posicionamento da página anterior, no centro do portal. Do lado direito, os menus de acesso aos sistemas. Do lado esquerdo, serviços, na parte superior e acesso rápido, na parte inferior. No centro da página, o espaço para informação com o público externo e interno. As notícias agora têm mais espaço para imagens. Logo abaixo, os destaques do TJRO. Programas como estratégia, conciliação, consulta pública de selos, entre outros, são apresentados em uma trilha que se movimenta. O mesmo ocorre com os avisos, recurso bastante utilizados para notas curtas. Os demais portais do TJRO, como Escola da Magistratura, do Servidor, do Magistrado, Infância e Juventude e casos de repercussão, como Corumbiara e Urso Branco, podem ser acessados mediante um clique no lado direito inferior da página. Os serviços que antes eram exclusivos da Intranet agora serão acessados de novo o portal. Basta clicar nos ícones desejados. Se o serviço for interno, vai aparecer uma janela com cadastro e senha de acesso. O novo portal foi desenvolvido pela própria equipe do TJRO, a custo zero para a instituição. Trata-se de software livre, as ferramentas Jumla e K2, que permite a implementação de modernos recursos para publicação de vídeos, fotografias e arquivos para downloads. Nosso site, que foi lançado em 2007, o site anterior, já estava bem ultrapassado e a gente precisava, com urgência, apresentar algo novo. Então, a equipe comprometida com esse trabalho, com esse projeto, uniu as forças e chegamos nesse novo modelo de portal, onde a gente espera que atenda os anseios da comunidade judiciária e, consequentemente, da nossa instituição, que é o Poder Judiciário. No lançamento do novo portal, ocorrido no auditório do TJRO, o presidente destacou a relevância do aprimoramento dos serviços e sistemas tecnológicos para aproximar ainda mais a justiça do cidadão. Ferramentas de maior agilidade, de maior respeito, inclusive, às pessoas e instituições envolvidas e ligadas e dependentes do Poder Judiciário do Estado. Então, a ferramenta é perfeita e, com certeza, com o tempo, vai sofrer modificações, porque a cada minuto que passa, novas técnicas, novas tecnologias são chegadas ao conhecimento do ser humano e, com certeza, a gente irá adotá-las também para o futuro. O vice-presidente da instituição, que é também o responsável pelo Comitê Gestor de Informática do TJRO, reconheceu o esforço da equipe para ampliar e facilitar o acesso das pessoas ao Poder Judiciário. É o início de uma nova visão que nós temos tentado implantar, inclusive, na equipe de TI. Uma visão mais moderna, proativa, buscando ferramentas novas, de soluções rápidas, para que possamos também dar um serviço na medida que a população necessita. Por ser uma ferramenta de transparência, o novo portal é também mais dinâmico. Estará em constante aprimoramento a partir das necessidades dos usuários, tudo para proporcionar uma boa navegabilidade.